. 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 Decidi comprar na Aliexpress 30 e qualquer coisa em euros para experimentar e estou impressionado, satisfeito. Processador Qualcomm, diz aqui na caixa, tem a APTX para um som mais limpo. Processador Qualcomm, baixa latência, melhor eficiência na autonomia, no consumo e tem também uma conexão mais rápida. Mas na prática, como é que isso se traduz é o que vamos ver aqui neste vídeo. E na caixa vocês têm doczinha e têm os fones que estão aqui, aqui e aqui. E têm também um cabo USB para USB tipo C, muito porreiro. Ah, e o manual que tem tipo inglês e tem outras línguas, muito porreiro, dá para perceber. Manualzinho, explicadinho, tudo, 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 as especificações, como é que funciona, tudo, tudo, tudo. Manual muito completo. Relativamente aqui à docz, se estes fones fossem um bocadinho mais próximos dos AirPods da Apple, ou seja, não tivesse este aqui metalizado e mesmo os fones fossem mais redondos e não tão largos e não tivesse este metalizadozinho aqui também, se fossem mais cópia dos AirPods da Apple eu acho que teria um sucesso ainda maior, porque de facto eles são realmente bons. Mas há pessoas que dizem, tem este aqui, tem este aqui, não gosto muito da doc, eu também não gosto assim muito da doc. Mas pronto, tem este metalizadozinho, plástico, até estas luzinhas LEDs que indicam como é que está a porcentagem da bateria. USB tipo C em baixo, a tampinha é metalizada, aliás, tem magnético. E os fones também têm magnético, ok? Os fones também, carregamento, podem virar assim para baixo, não tem problema nenhum. A nível do controle por touch, temos aqui dois cliques, pausa play, em qualquer um deles. Um cliquezinho, no esquerdo, baixa o volume, no direito, aumenta o volume, muito fixe. Vocês podem também deslizar, ok? Vai dar mais ou menos ao mesmo, metem o dedo, pronto. Eu costumo deslizar porque dá mais a sensação de que estou a aumentar. Um cliquezinho em qualquer um deles, só, tic, 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 baixa o volume, aumenta o volume, muito porreiro. E deixando o dedo durante dois segundos, música anterior, música seguinte. Totalmente, controle total por touch, muito porreiro, espetacular, funciona muito bem. Bluetooth 5.0, certificado IPX5, portanto, transpiração, alguns chalpicos não vão ter problemas nenhum. Isso é muito porreiro e funciona com Android e iOS. A nível de bateria também está porreiro, ok? Dão para cerca de 4 horas. Eles anunciam 5 horas a 50% do volume, ok? 5 horas, 50%. Portanto, contem com 4 horas e a DOC dá para carregar os fones cerca de 4 vezes, ok? Muito porreiro, é levezinha e tal, pequenina. Vão ter aqui uma autonomia muito porreiro para um dia inteiro. Se ouvirem o dia inteiro, se não dormirem, não é? Se forem 24 horas ouvir música, não vão ter problemas. Mas, já, uma autonomia interessante, porreiro, tendo em conta que eles são levezinhos, pequeninos. Uma hora e meia para carregar os fones na DOC e a DOC também demora uma hora e meia a carregar por USB tipo C. Portanto, a nível de autonomia, muito porreiro. Não têm, é carregamento sem fios, ok? Pá, são uns fones muito completos, um som, pá, muito porreiro. Deste tipo de... deste formato de earphones, são provavelmente os melhores que já experimentei. E por este preço, fantástico. E acho que é o único pontinho que eu mudaria, que se desse para fazer alguma coisa, seria mesmo meter um carregamento sem fios. Porque, de resto, não é que eu uso, mas eu sei que muita gente vai usar e faz falta para algumas pessoas, porque, de resto, estes fones são bastante completos mesmo. E depois temos os microfones. Cada um tem dois microfones, ok? Tem um microfone aqui em cima, ok? E tem outro aqui... Cada um tem dois microfones. Na caixa até diz quad microphones, ok? Clear calls, chamadas limpas e um som espetacular. Mas será que isso é mesmo assim ou não? Não sei. Digam-me vocês. Estou aqui a falar neste momento e será que com barulho... Vou ligar a música. Está a música a tocar neste momento. Está ali uma comuna. Digam-me vocês o que é que acham. Está fixe ou não está fixe? Digam-me vocês o que é que acham. Está a dar bom som? Ou não está a dar bom som? O que é que vocês acham deste microfone? Digam-me aí. Na descrição. Eu? Atenção. Eu já fiz chamadas com alguns amigos e experimentei aqui os Blitzwolf também. Ok? E os Blitzwolf aqui. Oh, lindos. A malta disse-me que este não tinha um som necessariamente melhor, mas tinha um som mais alto. Ok? O som do microfone era mais alto nestes do que nestes. Portanto, eu também vou fazer vídeo análise destes, entretanto, portanto, para fazer aqui uma comparação a nível de microfones. Mas este aqui supostamente tem um som de microfones decente. Pelos meus pequenos testes tem um som muito superior ao Zaylo e um som muito superior ao Zuban 1 da Energy System. A nível de som e comparação aqui com o Zaylo GT1, ok? Essa é a minha comparação. Pá! Muito fixe. A diferença é muito pequenina, mas eu achei que aqui os Tron Smart tem o som mais interessante do que aqui do Zaylo. Mais limping, se calhar por causa do Qualcomm APTX também. Acho que o som mais interessante é muito mais porreiro. Portanto, a nível de som também não vos vai desiludir. Como já vos disse, para este formato, ok? Neste formatozinho tipo a imitar os da Apple, eu acho que estes são provavelmente os earphones que eu mais vou recomendar. Porque, pá, por 30 e poucos euros era só mesmo ter aqui um carregamento sem fios. Certo? E são completamente perfeitos. Adorei, adorei, adorei. Malta, da minha parte é tudo pelo preço. Acho que estão recomendados boa autonomia, bom som, microfone também porreiro. Por 30 e poucos euros, fantástico mesmo. Neste tipo de formato são os que eu vou mais recomendar a partir de agora. Tron Smart Onyx Ace. Muito porreiros. Um grande abraço, malta. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.